Tá. Como é que é o rolê aqui? Rabbits, ships, a batalha. Não tem tempo de ler, velho. Só sei que apareceu ali que um creep que cê mata, manda dois pro outro lado. All random. Vou cair com boneco aleatório. Random. Como faz? Ah! Bem-vindo a nossa aldeia. Bem-vindo a nossa aldeia. Vamos lá. É uma honra conhecê-lo. É uma honra conhecê-lo. É uma honra conhecê-lo. Um. 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 E aí e é uma honra Já conhece minha filha? Já conhece minha filha? Nossa, meu boneco ficou muito pistola, velho. Que isso? É uma honra conhecer. Olá. Olá. Já conhece minha filha? O herói de nossos aliados pereceu. Como é que faz com aumentar o nível da... Como é que faz com aumentar o nível da... Nossas tropas estão sendo atacadas. É uma honra conhecê-lo. Como vai? Bem-vindo a nossa... Olá. É uma honra. 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 Já conhece minha filha? Acabou, velho. Nossa. Você podia upar aqui, velho. Como vai? Como vai? Você pode ficar apagando o Kraut House. Eu não paro até o level 16. Mano! Não é que estou maluco, velho. Legal. Esse joguinho aqui é legal, velho. Interessante, interessante. Só não sabia que tinha que ficar evoluindo aqui. Pode ficar apagando para ter buff para eles. Solar Conquest não. Estabou bem. Agora vai. Não tem uma coisa. Toda! Neste joguinho. Tem que ficar apagando. Estama. Tem que ficar apagando! Tira que ficar apagando! Tem que ficar apagando! Quem sabe que eles são apagando! Tem que ficar apagando! Tchau, tchau. She's overwhelmed. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou... Vou meter... Ah, ele é corpo a corpo. Requer mais ouro. Requer mais ouro. Idiota insuportável. O que é? Por enquanto. Tenho coisas melhores para fazer. Pode ser que funcione. Muito sutil. Preciso me alimentar. Por enquanto. Pode ser que funcione. Como quiser. Pode ser que funcione. Por enquanto. Como quiser. Muito sutil. Tenho coisas melhores para fazer. Muito sutil. Sua vida há de me sustentar. Puxa o agro em alguém. Por enquanto. Como quiser. Puxa o agro, velho. Morrer. Quem? Tchau. Não. Quem? 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 Como quiser. Tem. Por enquanto, como quiser, pode ser que funcione, muito sutil. Por enquanto, como quiser, muito sutil, muito sutil, por enquanto. O que foi agora? Pode ser que funcione, como quiser, por enquanto. Pode ser que funcione, muito sutil, como quiser, pode ser que funcione, muito sutil, estou cansado de esperar. O que foi agora? Tenho coisas melhores para fazer, por enquanto. Estou cansado de esperar, como quiser, estou cansado de esperar. Estou cansado de esperar, muito sutil, como quiser. Estou cansado de esperar, como quiser. Estou cansado de esperar, muito sutil. Pode ser que funcione, muito sutil, por enquanto, muito sutil, como quiser, pode ser que funcione, pode ser que funcione. O que foi agora? Por enquanto, como quiser, muito sutil. Pode ser que funcione, muito sutil, por enquanto, como quiser, pode ser que funcione, muito sutil, muito sutil, como quiser. Pode ser que funcione, muito sutil, por enquanto, pode ser que funcione, muito sutil, por enquanto. Pode ser que funcione, muito sutil, por enquanto, pode ser que funcione, muito sutil. Aceitas meu Prime? Mas com prazer, mano. Salve, salve, Adnor. Estou cansado de esperar. Uh! Uh! Ai, time das oveia! Temos uma guerra para lutar. Olá, aceitas meu Prime? É, com certeza, mano. Volta aí, King. O Beco! Tô passando. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Bom! Tô! 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 Mato uma ovelha, invoca dois do outro lado. 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 Vamos lá. Tem que cair forte até no Rabbids contra Chips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou passando! Deixe-me ver! Sai da minha frente! Estou passando! Ei! Sai da minha frente! É que é? Vai, gente! Deixe-me ver! Sai da minha frente! Deixe-me ver! Ei! Me dá algo pra você! Espera até minha venha! Ação! Estou passando! Estou passando! Sim! Deixe-me ver! Bueno! Vou atropelar ele! Sai da minha frente! Sim! Eu não posso ajudar! Deixe-me ver! Bueno! Deixe-me ver! Sai da minha frente! Espera até minha venha ação! Estou passando! Estou passando! Estou passando! Sai da minha frente! Deixe-me ver! Espera até minha venha ação! Bueno! Bueno! Estou passando! Bueno! Estou passando! Sai da minha frente! Me dá algo pra fazer? Tô passando Teneche vivente Sai da minha frente Sai da minha frente Tô passando Teneche vivente 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 Ai droga que bom essa coisa Eu tô fazendo morrer, velho. Peguei o jogo, guys. Peguei o jogo. Peguei o jogo. Que parada é essa do Eric? O Neco? A hora é bem mais do Neco. Peguei o jogo. O que? Uh-huh. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, velho. Nossa, velho, que... Cara, eu não faço ideia do que... Tchau, velho. Tchau. 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 Que boneco bosta, velho. Nossa, velho, que boneco lixo, velho. A que ponto chegamos? A range é baixa? Eu resolvo isso. Muito fácil. Deixe com medo. Muito esperto. Olhe e aprenda. Muito esperto. Mano, a gente perdeu essa partida aqui. Deixe com medo. Sem pressa. Tenho seis de magia. Olhe e aprenda. Muito fácil. Muito fácil. Eu resolvo isso. A que ponto chegamos? Muito esperto. Olhe e aprenda. Deixe com medo. Os elfos sangrentos aguardam. Muito esperto. Muito fácil. Deixe com medo. Pode falar. Olhe e aprenda. Não demora. Tempo é bom. Eu resolvo isso. Eu resolvo isso. Sua magia é minha. Olhe e aprenda. Deixe com medo. Tenho sede de magia. Muito fácil. Muito esperto. Eu resolvo isso. Olhe e aprenda. Não amém. Olhe e aprenda. A que ponto chegamos? Não amém. Muito fácil. Eu resolvo isso. Ou menos... Deixe comigo Muito esperto Sua magia é minha Deixe comigo Olhe e aprenda Muito fácil Eu resolvo isso Os elfos sangrentos aguardam Muito esperto De que ponto chegamos Olhe e aprenda Os elfos sangrentos aguardam Muito fácil Eu sei demais Pode falar Eu resolvo isso Não demora Tempo é Muito esperto Deixe comigo Muito fácil Muito esperto Olhe e aprenda Sua magia é minha Deixe comigo Eu resolvo isso Pode falar Deixe comigo É fácil Olhe e aprenda Muito esperto Olhe e aprenda Os elfos sangrentos aguardam Os elfos sangrentos aguardam Olhe e aprenda Eu resolvo isso Muito esperto Muito fácil Deixe comigo Como posso ajudar Pode falar Muito esperto Muito esperto Olhe e aprenda Olhe e aprenda Eu resolvo isso Muito fácil Muito fácil Muito esperto Muito sei É muito esperto Muito esperto Muito esperto Muito esperto Muito esperto Muito esperto. Deixe bom dia. Não demora. Tempo é. Muito fácil. Muito esperto. Muito esperto. muito fácil Nossa tropa, a gente está esperando atacar. Ah, eu também não faço ideia do que eu quero fazer. Fernando, que isso, tio, vovó, ou você que... Você pegou o Warcrash 3? Oh, eu que agradeço, velho. Está jogando o Warcrash 3 lá? Aproveitando? Espero que seja tudo bem com você também, mano. E muito obrigado, brigadaço pelo suporte. Obrigado, brigadaço pelo suporte. Obrigado, brigadaço pelo suporte. Estão segurando a onda aqui, né? O que é o Warcrash 3? É, eu acho que não... ...por aí ainda mais de coco. Eu tenho sede de mentir Vem, espera Olhe, guia, blá Pode, mal Sem pressa, o que é vontade? O selvo sanguente se acaba E não, deixe, porquê? Eu resolvi isso Ah, ele está muito bem É isso, ele está muito bem Ah, ele está muito riso Ah, ele está muito bem Ah, ele está muito bem TEMPO É PARA NÃO 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 Deixe compreender Quanto fácil Os elfos sangrentos aguardam Eu venço com isso Fode mal TEMPO É PARA NÃO 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 TEMPO我知道 Que stingura Música madame Acredite MUization ST discipline Como é que faz? Ah, não dá pra sonhar. Eu só tô comprando o level. Pode, cara. Não, mas que eu tô fazendo ele que eu tô comprando o level. Eu que sou o level. Pode, cara. Esse boneco mata a mão só se for de tédio. Eu concordo. Excelente comparação. Eu queria vir aqui pra comprar o item, velho, mas... Tenta. Oh, porra. Tenta. Ele já tá num momento que ele aguenta, velho. Só que o problema é que precisa matar, velho. Eu preciso limpar pra vir pra cá pra comprar o item. Tenta. 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 Eu tava ali pro outro lado, velho, pra cumprir isso, velho, pra cumprir isso, velho. Consegui comprar uns atributos, quem sabe, tudo segurar melhor, velho. Tá sim, agora tem que ficar, velho. Confia! Confia, Eric! Não sei como, mas confia. Ficou. Doi, doi, doi. Ficou. 294! Passaram o itenzinho pra mim, velho! Muito fácil! O tempo é fácil! Confia, chat! Isso é real! Eu resolvi isso! Pode falar! Eu resolvi isso! Muito fácil! Os Elves sangrentos aguardam! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que o cara tá tailando pro outro lado, velho? O que é isso? Pode falar! O que é isso? 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 . 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 Sim! Sem tempo para brincadeiras. Temos uma guerra para lutar. Nunca falei para a gente não desistir, eu estou sabendo. O que é esse boneco, velho? O que é isso? Cara, acho que eu não sei se fio, velho. e é numa cura e está feito o plano excelente pelos meus necessários está feito o plano excelente sem chefe pelos meus ancestrais o plano excelente pelos meus ancestrais sem chefe o que requer de mim? Ninguém está feito pelas tribos e aí 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 O que é isso? Estamos ficando monstros. Que isso? Só saiu uma wave, velho. Pelos meus ancestrais. Sente. Está feito. Um plano excelente. Sente. Pelos meus ancestrais. Qual é a wave? Pelos meus ancestrais. Sente. Estão ficando. Estão ficando. Apesar. Estão ficando. Estão ficando. Estão ficando. Vamos lá. Vamos lá. Estou pronto. O que requer? Valeu. O plano excelente. Pelos meus ancestrais. O plano excelente. O plano excelente. Ah velho, nossa velho Ah mano Beastmaster? Pô, Beastmaster deve ser ful Ah, o gring quitou velho Puta ai Não, pera ai, o gring quitou Oxe amarela, descobrimos um novo Novo moda ai velho, esse mapa é legal Pronto para rastrear, estou agindo por instinto Eu trabalho sozinho Go remake, bora pro remake Bem legal velho Eu curti, eu curti esse mapa velho Não, não joguei na época do Garena não Mas não quer vir testar esse novo mapa aqui velho Dora demais Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí e sim e aí o rio Sem tempo para brincadeiras. Temos uma guerra para lutar. O que? Me solta! Pô, pior que é, velho, com Blood Maze ainda. Meu destino está selado. Mano, deixe o zuượar. Enrique, não movimenta o quanto você está. O que? O que? O que? O que? O que? Aí sim, velho! 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 Aí sim! Aí sim! Aí sim! Aí sim, velho! 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 Minha vida me detece. Meu destino espacelhado. A vossa. Meu destino espacelhado. O que é essa árvore, velho? O que é essa árvore, velho? Temos uma guerra para lutar. Warling? Ou a mão de ferro da justiça. Ah! Entendido. Que a caçada comece. A justiça será rápida. Ashvalanor. Mano, que boneco. Nossa, esse time aqui tá muito bizarro, velho. Posso sentir o medo deles. Posso sentir o medo deles. Posso sentir o medo deles. Que a caçada comece. Entendido. A justiça será rápida. Que a caçada comece. Entendido. Ser humano está esgotado. A justiça será rápida. Ser humano está esgotado. Eu sou a lei. Ele vai ter today. Posso sentir o medo deles. Entendido. Posso sentir o medo deles. Eles não vão sair aqui. A justiça será rápida. A justiça será rápida. Tô muito bem, tio. Eu acho que é só o começo ainda. A justiça será rápida. Que a caçada comece. Posso sentir o medo de eles. É verdade. A justiça será rápida. Que a caçada comece. Entendi. A justiça será rápida. A gente usou errado no time error. Posso sentir o medo de eles. Entendi. Entendi. A justiça será rápida. Que a caçada comece. Posso sentir o medo de eles. A justiça será rápida. Entendi. Deixe-me investigar. Posso sentir o medo de eles. Que a caçada comece. A gente usou errado no time error. Que a caçada comece. A justiça seca. Deixe-me encostigar. Entendi. E a caçada começa. Eu sou a mão de ferro da justiça. Posso sentir o meu deles. Que a caçada comece. Entendi. Posso sentir o meu deles. A justiça será. A justiça será. Que a caçada comece. Entendi. Posso sentir o meu deles. Que a caçada comece. A justiça será. A justiça será. Entendi. Entendi. Posso sentir o meu deles. Que a caçada comece. A justiça será. Eu sou a mão de ferro da justiça. Que a caçada comece. Posso sentir o meu deles. Posso sentir o meu deles. A justiça será rápida. Que a caçada comece. Entendi. Posso sentir o meu deles. Posso sentir o meu deles. A justiça será rápida. Entendi. Entendi. Que a caçada comece. A justiça será. Entendi. Que a caçada comece. A justiça será. Entendi. Posso sentir o meu deles. Entendi. A caçada comece. A justiça será rápida. A justiça será rápida. Seu Deus está esboçada. Que a caçada comece. Chegou a um direitinho. A justiça será rápida. Entendi. Posso sentir o meu deles. O que é isso? 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 Bebeza! Como posso ajudar? O que é que você quer, D.P.S? Quem é que você quer, D.P.S? Sem manas suficiente! Tá na mão, D.P.S? Sem manas suficiente! Você que manda! Não, 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 bro! Aonde tu quer que eu vá? Que aí? Dead over! Eu acho que eu estou com a minha vida! Será que o meu boneco era bom, velho? Interessante! Uh! O que eu vou fazer? É... Ótima escolha! PASMORON! Sou o seu servo! Sempre tô clicando na mesma, velho! E se isso altera? Sim! Ótima escolha! Eu ouço e obedeço! Eu ouço e obedeço! Qual é a missão? Ótima escolha! Sim! Sim, senhor! Eu ouço e obedeço! Meu mouse tá parando de funcionar, velho! Sou o seu servo! Qual é a missão? Eu ouço e obedeço! Ótima escolha! Sim! Sim! Eu ouço e obedeço! Caraca, meu mouse tá parando de funcionar, velho! Nada! Eu ouço e obedeço! Sim, senhor! Sim! Ótima escolha! Sim! Eu ouço e obedeço! Eu ouço e obedeço! Eu ouço e obedeço! Eu ouço e obedeço! Sim! Eu ouço e obedeço! Sim! Eu ouço e obedeço! Sim! Eu ouço e obedeço! Ai, rapaziada! Eu ouço e obedeço! Ótima escolha! Eu ouço e obedeço! Eu ouço e obedeço! É o que a galera mais joga! É o que a galera mais joga! Sim! Outra escolha! E vai! Eu ouço e obedeço! Sim! Uou! Só o seu servo! A uy! Ótima escolha! Ótima escolha! Uou! Sim, a maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. A maior parte da galera mais competitiva joga na W3 Champions. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O veneno de medo em mim Muita Certamente Sem dúvida O tempo é escasso Simplesse, fique à vontade Requer mais um Servo apenas o tom de gelo Devorarei os vivos e os mortos Devorarei os vivos e os mortos Certamente Inusitado Devorarei os vivos e os mortos Requer mais um Certamente Requer mais um Requer mais um Certamente Requer mais um Deiston com Lauro Denis Requer mais um Requer mais um De Caraca, que herói, bolo, irmã, não é? Sim, como posso ajudar? 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 Vai ser divertido? Sim, como posso ajudar? 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 Muita mais rápido na curvação. Perdera. 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 Guia minha lã. Perdera. Guia minha lã. Perdera mais rápido. Vai ser diferente. Na curvação. Você é que está no sentido? Fantástico, cara. Boa, meu amor. Essa é a minha próxima vez. Muita mais rápido. Quira minha lã. Perdera. Você é mais rápido. Quem eu paro de mil? Perdera mais rápido. Perdera mais rápido. Você é mais rápido. Você é mais rápido. É difícil com medo. Perdera. Perdera mais rápido. E quem é que é a próxima aqui? Ainda mais tarde. É doido. Até mais um. Oh, meu Deus. Tá de caro. Até mais um. E aí Mano, dominar o centro é fundamental, velho Dominar o centro é fundamental demais, velho Ter acesso aos upgrades pra começar a pressionar o outro team Tem que ir à próxima vez Puta, meu Deus Tchau Sem tempo para brincadeiras Temos uma guerra para lutar Mano, esse mapa é muito legal, velho Eu curti demais esse mapa Quer fazer AP? Vamos fazer com o piloto mundial, então Fazer com o piloto mundial agora O piloto mundial de Rabbits vs Chips Tchau 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 Tchau